Feijão verde cozido no vapor do Otax Tia Chose Acompanhamento delicioso, simples e fácil. O feijão verde cozido no vapor do Otax Tia Chose é quase tão bom quanto os bifes do Otax Tia Chose. Tenho dificuldade em deixar passar uma batata assada carregada, mas posso fazer isso com esses feijões verdes doces e salgados recém cozidos no vapor. Você não precisa sair para jantar para saborear o feijão verde cozido no vapor do Otax Tia Chose. Tempo total, 20 minutos. 4 porções Ingredientes 900 gramas de feijão verde fresco, de preferência muito fino, aparado. 115 gramas de manteiga com sal. 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. 1 1⁄2 colher de chá de tempero mage, der nota. 1 1⁄2 colher de chá de alho em pó. 1⁄4 de colher de chá de sal. 1⁄4 de colher de chá de pimenta recém-quebrada. Instruções Cozinhe o feijão verde no vaporizador ou no micro-ondas até que esteja pronto. Você os quer ainda firmes. No meu micro-ondas, leva cerca de 2 minutos para cozinhar o feijão verde. Enquanto o feijão verde está cozinhando, comece a fazer o molho de manteiga temperado. Em uma panela pequena em fogo médio baixo, misture a manteiga, o açúcar mascavo, o tenteiro mage, o alho em pó, o sal e a pimenta. Mexa até que o açúcar mascavo esteja completamente dissolvido. Quando o feijão verde estiver pronto, coloque-o em uma tigela. Adicione cerca de metade do molho de manteiga na tigela e mexa o feijão verde até ficar revestido. Notas O tempero mais é o molho que você compra na seção asiática da maioria dos supermercados. Curtam, comente e inscreva-se. Até a próxima!